o aparecimento G2A compra e venda de jogos baratos, link na descrição bem galera, beleza, Kikei fala, é o JTG, bem galera, hoje eu estou aqui para trazer para vocês um vídeo, e dessa vez eu estou trazendo para o canal mais um vlog galera, e hoje é o seguinte, eu vou estar justificando aqui para vocês porque aqui não teve vídeo, nem quinta, nem sexta, nem sábado, sábado foi porque teve uma festa que durou o dia todo até 10 e 15, e eu não tive tempo sexta-feira para estar gravando os vídeos, quinta e sexta-feira porque eu estou com uma gripe muito forte, agora vocês devem estar percebendo ou pela minha voz, ou sei lá, pelo meu nariz, deve estar meu vermelho, alguma coisa assim, entendeu? Eu estou com uma dor muito forte nos meus olhos, mas agora está doendo mais ou menos, já passou um pouquinho porque eu tomei remédio, e tipo, cara, está muito complicado essa gripe, porque hoje eu nem fui para a aula por causa dela, e mano, meus olhos estavam doendo para caramba hoje de manhã, minha varinha também, e entre outros, eu não suspeito de nenhuma doença grave, mas para mim é só mais gripe mesmo, que não está sendo tratada direito, entendeu? Por isso que não está curando ainda, mas foi muitas semanas que eu já estou gripado, e nunca aconteceu isso comigo, tipo, meus olhos ficarem doendo, essas coisas, talvez eu vá para o médico para ver se tem mais alguma coisa além, beleza? Então galera, é isso, espero que vocês tenham entendido qual é o motivo de não estar tendo vídeo, beleza? Hoje, às 3 horas da tarde, saiu o vídeo sim de Minecraft mod, está muito fera mesmo, eu comecei a voar pelos ares galera, sim, então, passa lá, e já deixa o seu gostei, beleza? É nóis, então, deixa o like favorito aqui embaixo, e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Tamo junto, heróis, valeu, falows, e fui! Tchau, tchau!